Bom dia, Cidade! Bom dia, Cidade! Apoio às notícias que iniciam o seu dia! Bom dia, Cidade! Sete horas e trinta e sete minutos, você que acompanha a gente pelo Facebook, muito obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho, olha o tempo aqui em Xancherê, como é que está nesta manhã aí, para você que está ligadinho com a gente, já bem fechadinho, hein? E a Prefeitura de Xancherê e a Câmara de Diligentes e Logistas estão trabalhando nos preparativos para a abertura oficial do Natal 2021. A solenidade será realizada dia 1º de dezembro na Praça da Edência, a partir das 20 horas. Para falar sobre esse evento e acender as luzes aqui no município de Xancherê, estamos com o presidente da CDL, Juliano Maceió. Vamos falar dessa programação, Juliano? Bom dia! Bom dia, Ivan! Bom dia a todos os ouvintes da rádio! Um prazer poder estar aqui mais uma vez falando para vocês e trazendo novidades e falando do Natal, que é coisa boa, né? Natal, felicidade, isso aí, final de ano, esse sentimento que brota dentro de nós, mexe com a nossa criança interior. Que bacana, né? Tudo prontinho, tudo caminhando aí conforme o programado aí? Estamos, sim, contemplando agora o projeto, né? A gente está trabalhando ainda, não está tudo pronto, mas até o dia 1º, que vai ser quarta-feira agora, sem dúvida nenhuma, vai estar tudo beleza. Nossa roda gigante, que é um grande diferencial, já está montada, está funcionando, só hoje vai ser montada a parte da iluminação dela. Olha aí! Quer dizer, vai ser um diferencial lá. Exato, porque a gente percebeu que só decoração e iluminação... Inclusive, Juliano, o pessoal está vendo as imagens aí, hoje pela manhã, o Márcio e o Roberto foi lá, olha aí, conferindo aí as imagens que foram feitas. Tudo está ficando lindo essa praça, hein? Ah, que legal, a gente está esforçando bastante. E outra, o Xuxerê merece, né, Ivan? Essa imagem que a gente está vendo aí, o que é essa imagem aí? Sim, são as caixas de presente, todas elas são... Iluminadas? Isso, elas são iluminadas, elas são revestidas com azulzinhas, né? E elas vão ser dispostas entre toda a iluminação da praça. Ali são... É a roda gigante, né? São os postes que foram colocados com esses pingentes. E a roda gigante que vai ficar instalada ali todos os dias do Natal até a véspera. Olha que bacana! Como é que vai funcionar a roda gigante? As crianças vão ali, pra criança e adulto, só pra criança? Criança e adulto. Ela tem um limite de altura, né? Crianças muito novinhas, sozinhas, não vão poder andar, vão poder andar somente com os pais. A gente ficou louco com essa roda gigante porque nós entendemos que a gente precisava de atratividade. Principalmente agora é um momento que é pós-pandemia. Precisamos ter motivos pra poder sair das nossas casas e interagir. E nada melhor do que o símbolo da diversão, dos parques e diversões, que é a tradicional, a roda gigante. A gente teve a oportunidade de conseguir trazer uma. E de que forma a gente pensou, então, em fazer com que houvesse uma interação também com o comércio. Porque a CIDEL, além de se preocupar com a nossa população inteira, ela tem que ter esse viés também voltado pro comércio. E, então, nós vamos distribuir ingressos pra que as pessoas que comprarem no comércio, a loja possa estar sorteando, distribuindo ou fazendo, gerindo esse ingresso da melhor forma como ela bem entender. E quem estiver lá na hora, que não for, quem não tiver conseguido seu ingresso dentro do comércio chanxerense, ele pode levar um quilo de alimento. E esse um quilo de alimento, depois, a gente vai fazer distribuição. Ah, olha que bacana. Então, tem todo um ato de solidariedade, de amor aí também, envolvendo essa atração a mais aí na praça. E a CIDEL tá fazendo isso. O recurso da Roda Gigante é uma iniciativa direta da própria CIDEL. Nós, claro, estamos fazendo todo o contexto com a parceria da Prefeitura, mas a iniciativa e o recurso da Roda Gigante é direto da CIDEL. Olha que bacana. Quer dizer que dia 1º já começa a funcionar também a Roda Gigante. A partir do dia 1º, a partir das 20 horas, nós teremos ali a chegada do Papai Noel, então. Isso aí. Dia 1º é o dia, então, que se dá o início a todo esse processo. Eu escolhi o dia 1º, que ele é um dia especial, porque é o primeiro dia de dezembro. E é o dia em que também se comemora o início do ciclo desse Natal perante a toda parte do catolicismo. E nós estamos muito felizes, porque vamos ter atrações. Vai ter chegado o Papai Noel, vai ter a orquestra de Caibi. Nós vamos ter outros shows, outras atratividades, contemplando todo esse dia, toda essa noite, na verdade. E, sem dúvida, o grande diferencial é o Papai Noel. Ele vai estar ali junto com outros personagens. Duendes, fadas, os gnomos. E tudo isso também vai estar interagindo no nosso comércio durante os dias que se estendem do comércio trabalhando. Que bacana. Então, quer dizer que o pessoal que for nas lojas comprar, nas lojas conveniadas da CIDEL, vão ganhar ingressos lá para a Roda Gigante. As pessoas que não participaram, não tiveram no comércio durante esses dias, podem também levar um quilo de alimento lá e também usarem desse espaço, então, de diversão. O restante está praça aberta para toda a comunidade, para toda a família aí também? Isso aí. E todo esse projeto é para fazer com que as pessoas, as famílias principalmente, se sintam à vontade. E elas consigam sair de casa, interagir, conversar com outras pessoas, sentir mais uma vez que o espírito do Natal está envolvido na nossa cidade, está envolvido no nosso comércio e que está tudo pensado justamente para a família chancherense. Não só para a chancherense, porque eu sempre repito, nós somos aqui uma região que ela é polo das outras menores que nos circundam. Então, a gente espera muito trazer pessoas de fora. Então, aqui as famílias de fora vêm prestigiar a chancheré e, com certeza, trazer essa interação bacana, que é esse momento, uma renovação para nós. Que bacana. Vamos falar do dia, então. Às oito horas em ponto, o pessoal disse assim, vai começar na hora? Pergunta para o presidente aí. Vai começar na hora? Vai começar na hora, está tudo alinhadinho. Até por causa das crianças, a pessoa pergunta aqui, né? Exato. Então, oito horas começa. Isso aí, oito horas ali na praça. Já aproveito para fazer o convite para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Então, venham prestigiar o início, vai ser uma abertura muito bonita. Nós vamos ter muita atratividade. A gente espera todos vocês, porque é um projeto grandioso, né? Projeto para toda a nossa comunidade. Vamos lá, acender as luzes, então, às oito horas. Tem a abertura oficial, chegada do Papai Noel, orquestra de Caibir. Isso aí. E vai ter depois a banda legal. Banda legal. Tocando, divertindo o pessoal que continuar por ali. Depois que chega o Papai Noel, e é feita toda a parte da interação ali em cima do palco, o Papai Noel vai para a casinha e vai receber as crianças para poder bater foto. Ah, olha que legal. Então, quer dizer, durante toda a noite ali, só nesse dia que o Papai Noel vai estar ali, ou durante os outros dias também o Papai Noel vai estar para vir também? O Papai Noel é uma pessoa muito culpada. É. Mas a gente conseguiu negociar com ele para que em alguns outros dias ele vai estar presente, sim. Porque a gente sabe que as crianças aqui de Tchanchere, elas gostam muito do Papai Noel. E são crianças boas. Elas merecem, então, uma atenção especial. O Papai Noel vai estar... Mas ele vai estar indo para o Paulo Norte lá, fazendo lá os brinquedos, que tem que entregar no dia de Natal também, não pode esquecer, né? É, ele tem bastante trabalho, imagina entregar brinquedo para todas as crianças. Mas ele vai estar em alguns dias, sem dúvida, aqui conosco em Tchanchere, lá na casinha, disposto para bater foto, para receber as crianças, para receber os pedidos dos brinquedos, e para escutar as histórias também das crianças, né? Que eu acho que é o momento que a criança consegue contar se se comportou ou não, e como é que foi o seu ano. Que bacana. Bom, isso é no primeiro dia. Depois, durante esses dias todos, até o Natal, nós teremos algumas outras atrações também, intercalando aí as noites na praça, Juliano? Nossa preocupação é sempre o envolvimento da comunidade com o comércio. Então, nós temos os personagens mágicos que vão sair em dias específicos para circular, não só na praça, mas sim circular dentro dos comércios e dentro das ruas do nosso centro, fazendo a interação do público com o comércio em si. Então, esses personagens que os quais eu citei, Papai Noel, Mamãe Noel, quando eles estiverem disponíveis, fadas, os gnomos, os duendes, e os outros personagens que são todos esses dessa turma, lá do Polo Norte. Que bacana. Vamos estar por aí, então. Vamos estar para o Sancherê aí. Até o dia 25 aí, a nossa praça, mais do que nunca, um grande ponto turístico também. É aberto a toda a comunidade, comunidades vizinhas, né? Nosso comércio vai ter um horário especial de atendimento também, durante esses dias aí, na reta final de Natal também, já está definido isso aí. Muito importante você comentar, porque sim, o comércio tem o Natal como a principal data de vendas, a maior expectativa de vendas, e não tem como nós não colocarmos à disposição dos nossos clientes horários diferenciados. Então, nós vamos começar já na segunda semana, com horários até as 19 horas de atendimento. Todos os sábados até o Natal são sábados de promoção, então, os sábados todos eles vão ser trabalhados até as 5 da tarde. E nós teremos a terceira semana até as 8 da noite, e a semana que antecede o Natal, ela é até as 10 horas. Então, o comércio vai trabalhar até as 10. E lembrando também que o domingo, que é a antecedência desses dias, antes do Natal, ele vai ser aberto, o comércio abre de tarde e também fecha da noite. Olha, é um horário todo especial mesmo, uma programação para facilitar aí, para evitar aquele atropelo aí. Ou seja, flexibilidade no horário, nos dias, dá para oportunidade para todo mundo presentear aí, não esquecer do amigo, da família, né? Sem dúvida, é um momento mais do que especial. E eu acho que é legal também mencionar, quando você falou da praça, nós vamos decorar também as outras pracinhas, que é a Ivo Zolete, que é a Praça do Antigo Terminal. Nós vamos iluminar e decorar o Antigo Chafariz, que é a Praça Alcides Bernardi. E uma pracinha que tem ali do lado terminal o que está funcionando hoje. É um... Da rodoviária ali, né? Isso, perfeitamente. Então, essas outras três praças também vão ter decoração e iluminação. A gente quer elevar o máximo possível, desse espírito, dessa magia do Natal, o máximo possível para dentro da nossa cidade. E até por isso que os nossos personagens, eles vão estar circulando por todos os cantos do nosso comércio para poder fazer essa interação bacana com toda a cidade. Que bacana. Juliano, muito obrigado aí, parabéns pela programação. Dia primeiro, um dia todo especial, então, quando nós teremos a abertura do Natal aqui, Papai Noel chegando, e toda a família é convidada para participar. Isso aí, reforçar mais uma vez o convite e dizer que nós estamos lá de braços abertos, nós e o Papai Noel. Esperando todos vocês, vamos compartilhar dessa alegria juntos. Muito obrigado, ótimo trabalho, obrigado mais uma vez a vocês aqui da rádio. Sempre nos dão uma abertura para poder levar essas notícias boas, né? E que notícia é boa, né? É verdade. Olha aí, comércio todo ele aí, cheio de atrações, de boas ofertas, variedade fantástica aqui no comércio de Changerê. E o Natal chegando, chegando realmente com muita diversão e alegria para todas as nossas crianças. Conversei com o Juliano Marció, presidente da CDL, Natal do Coração começa agora dia primeiro de dezembro, abertura oficial às 20 horas, hein? Papai Noel chega, você está no convite. Vamos lá, papai, mamãe, tio, tio, vovô, trazer as crianças e vivenciar. Olha como está linda aí, está ficando linda, né? A nossa praça, matriz no coração da cidade, aí a roda gigante, como o presidente destacou, nos simboliza a diversão, a alegria das crianças e traz então também esse incremento a mais dentro da decoração e dos atrativos aqui de Changerê. Desse alto de energia e badote no melhor momento do dia. Voltamos já já. Desse alto de energia e badote no melhor momento do dia. Vamos lá. Obrigado.